H para os presos Alheio as palavras que contenham O claro significado Concede a lógica no ato Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou Que acaso sei Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou Que acaso sei No perceber Me sentindo No proceder Vou agir E tem mais já foi Que nada é pretexto Admito tá lembrado De mim então suspeito Então suspeito Alheio as palavras que contenham O claro significado Concede a lógica no ato Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou Que acaso sei Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou Que acaso sei No perceber No perceber Me sentindo No proceder Vou agir Um abismo existe dentro De mim mesmo Indeciso estou no fundo É agar pros presos Agar pros presos Alheio as palavras Alheio as palavras que contenham O claro significado Concede a lógica no ato Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou E acaso sei Do acaso ser quem sou Descaso ser quem sou E acaso sei No perceber No perceber Me sentindo No proceder Ou agir E tem mais Já foi que nada é pretexto Admito tá lembrado De mim Então suspeito Então suspeito Então suspeito Deseo Deseo Ele Deseo E Deseo Exil Descana Descana Dudas specril